Vamos falar de outra coisa aqui, mano. Capitão Derrida, quantas honras você tem, medalha, já falou. Explicar sobre as ocorrências com drogas escondidas, como eles acham fácil. Um salve pra mim, Biel. Biel? Fala Biel, beleza? Quem acha uma droga fácil? Cara, não é que não é fácil, é que com o passar do tempo, a gente já vai pegar na manha, né? Da onde os caras costumam mucosar. Tem uma outra ocorrência na época da Rota que a gente abordou o cara, o cara não tinha nada, 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 nada. Fala, caralho, carro, nada, documento, nada, chassi do carro, não tinha nada, tem alguma coisa estranha, mano. Aí você vai tendo aquele tirocínio policial, experiência com o passar do tempo, tem alguma coisa errada. Aí começamos a desmontar o carro do cara ali. Eita porra. Tava embaixo do banco, velho. Tipo, você puxava o banco, meu, mas forrado de droga. Uma outra ocorrência foi um fundo falso. O cara tava ali desesperado. Ah, velho, chamamos apoio do... Isso foi na Força Tática do 14. Pedimos apoio do Canil. Lá tinha Canil, né, em Osasco, na companhia, tinha um Canil setorial. Tem até hoje. Pedimos apoio, a vetora, aí o cão vem, meu, o cão é bota certeira. Aí ele começou, daí eu falei, vai ladrão, joga limpa. Era um sistema eletrônico, olha, naquela época, hein. Tipo, vira chave, os caras instalam uma parada. Vira chave, dá seta pra esquerda, daqui a pouco, puf, sai o fundo falso. Pai nelzão lá, forrado de droga. Então, era assim, cara. E se você chega... Isso daí é outra dúvida que eu tenho. Você chega lá e desmonto. Você mentir, hein, caralho. Você não tá mais na polícia. Você desmonto o carro do humano. Não acha porra nenhuma. Você fala, falou, vai embora. Você vai montar. Não, mano. Você não vai montar. Parafuso, parafuso. Pega a fibra aí pra mim, soldado. Não, eu não falo, falou, vai embora, não. Não, eu não falo. O Danilão é foda. Sabe o que que fala? Os caras aí, Danilão. Ô, o Albertão. Não dá pra lá, pô, pra caralho. Já pediu isso pra caralho. Ô, o Albertão. Mas sabe o que que é uma coisa que eu ensinava pros alunos? Eu fui instrutor, né, cara? Muitos anos na polícia. Formei mais de mil policiais. O que eu falava pros caras? Cara, se o cara for ladrão, foda-se. Foda-se. Agora, se o cara não tem nenhum B.O. Ele não é ladrão. Você entrega a ocorrência do jeito que você pegou. Até a porta do carro tava como? Tava fechada? Fecha a porta. Você imagina desmontar um carro. Então, bom policial faz o que? Ele entrega o veículo, a moto, o ambiente que ele vistoriou, exatamente do mesmo jeito que ele encontrou. O que? Obrigado.